Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Ezequias do canal Aprendendo Automação. Pessoal, no vídeo anterior eu fiz esse comando aqui e lembrei para vocês como eu fiz passo a passo. E hoje eu vou aproveitar esse mesmo comando e ao invés de fazer somente a partida direta usando o CLP, eu vou fazer essa partida aqui usando o CLP. Eu adotei uma estratégia diferente para economizar tempo, porque o vídeo estava ficando muito longo. Então eu já fiz logo o circuito e vou explicar como é que funciona cada parte. Tranquilo? No vídeo anterior eu fiz a partida direta usando o selo, usando o comando. Nesse vídeo eu vou fazer esse mesmo acionamento, acionar esse mesmo motor, usando a programação do CLP, o logo. E no próximo vídeo eu vou fazer esse mesmo comando, que é para acionar um motor, só que eu vou usar a linguagem de CC++, que é a linguagem de programação do Arduino. Para cada circuito que eu fizer, eu vou fazer a parte de comando, depois eu vou fazer a linha de programação do CLP, e depois eu vou fazer em CC++. Então vai ser as três formas de acionamento que eu vou usar. Tranquilo? Pessoal, só apresentando aqui para vocês o que eu fiz. Essa parte de força aqui está igual, igual ao anterior. Eu só tirei as três partes de alimentação aqui para me economizar espaço. O que eu acrescentei aqui foi o logo e a minha linha de programação, que é uma linha muito simples. Eu vou acionar só o motor, sem nenhum tipo de intertravamento. Então, o que eu fiz aqui? Eu coloquei a alimentação aqui, o fase e o neutro. Logo, o fase vai no P1, o neutro vai no P2. Coloquei três botões de acionamento para o pulso aqui. O S1 vai no I1, o S2 vai no I2. E o S3, que seria a emergência, vai na minha entrada I3. Lembrando, pessoal, que essas definições aqui de I, do I1 ao I8, são as entradas do CLP. Ou seja, ele tem oito entradas e embaixo aqui ele tem as saídas. São quatro saídas. Nesse SLP aqui, eles têm quatro saídas a relay. Só uma observação, pessoal. Vocês vão encontrar também CLP com saída a transistor, né? Que, geralmente, a simbologia também é diferente. E a identificação também vem no próprio CLP. Beleza, pessoal? Então, vamos lá. Após alimentar os três contatos aqui, eu interliguei, respectivamente, o S1, o S2 e a emergência do I1, I2 e I3. Tranquilo? Tá aí tudo beleza? Na minha saída, pessoal, se você observar aqui, como a saída desse CLP é uma saída a relay, eu peguei o fase, né? Deixa eu minimizar aqui. Eu peguei o fase aqui de cima, vim, pam, e interliguei no ponto 1 do relay. No ponto 2 do relay, eu interliguei com a bobina do contator KM1. Tranquilo? E o A2, eu interliguei no meu neutro. Certo? Tranquilo. Então, a parte de funcionamento, de física, já mostrei para vocês como é que funciona. Tranquilo? Na minha programação, eu usei, na minha lógica, eu usei três entradas, I1, I2 e I3. Usei um bloco de função, set reset. Como é que funciona esse bloco de função, pessoal? Esse bloco de função, ele faz o papel do selo. Lembra do selo? Esse aqui, quando você aciona esse botão aqui, fecha o contato, para manter esse contator atracado, né? Esse contator atracado mesmo, hein? Vou pôr essa linguagem, hein? Eu sempre uso. Então, o que o selo faz? Ao funcionar aqui, ele fecha esse contato que mantém a minha bobina energizada. Ficou bem melhor assim. Então, o meu set reset, ao entrar, né? Ao entrar a tensão aqui no I1, ele vai reconhecer, vai dar passagem e vai setar a minha saída Q1. E para mim parar, eu coloquei aqui o I2 e o I3, que é, respectivamente, o meu botão desliga e a emergência. Então, qualquer um dos dois que eu acionar aqui, ele vai resetar esse set de cima e vai mudar o estado da minha saída. Tranquilo? Então, vamos fazer aqui a simulação para vocês entenderem como é que funciona. Bom, eu vou aqui habilitar a simulação. Vou fechar minha chave. Vou rearmar o meu disjuntor motor, beleza? Se você observar aqui, toda vez que eu for acionar esse botão aqui de pulso, o S1, vocês observam aqui que no I1 vai mudar de cor, vai preencher esse quadradinho. Quando acionar o S2, no I2, e assim respectivamente. E também, quando a minha saída Q1 estiver ativa, esse quadradinho aqui, respectivamente, a saída vai ser preenchido com a cor preta. Beleza, pessoal? Então, ao acionar aqui o S1, observa, que já setou aqui a minha saída, o meu contatorzinho já entrou e o meu motor está girando. Observa a seta aqui. Beleza? Então, ao acionar o S2 ou o S3, meu motor vai parar de funcionar. Fica observando a minha programação aqui, pessoal. Observa aqui. Acionei, reconheceu aqui. Certo? E também o meu motor parou de funcionar. Beleza? Vou acionar novamente, ele vai rodar. Agora, vou acionar a emergência. Beleza? O meu motor parou de funcionar. Bom, só lembrando aqui, pessoal, que essa programação que eu fiz aqui, usando as três entradas, eu posso fazer ela de várias formas. Eu posso usar um outro tipo de set reset. Eu posso usar um comando aqui para desliga. Deixa eu dar uma ampliada aqui. Esse comando aqui, das entradas, tanto o I1 quanto o I3, eu posso usar ele em série com o I1, só que com o contato invertido, né? No caso, seria normalmente fechado. Então, tem várias formas de você fazer essa programação em LED. Beleza, pessoal? Eu acho que é isso, né? O que tinha que passar para hoje, né? E quem tiver algumas dúvidas aí, quiser entrar em contato comigo, estou respondendo. Deixa os comentários embaixo aí. Inscreva-se no meu canal. E valeu, pessoal. Até a próxima. Um abraço.